Passa, lá é 6 centímetros só, lá se sobe muito espaço, eu quero mostrar ali o ferro que eu coloquei ali para o patrão ver, né, puxar aqui, ó, tem dois ferros no chão lá, aonde que eu fiz uma cintinha, né, para ficar segura as paredes, está lá o ferro lá, certo, ó, aqui nós temos a parede da escada, certo, que é a cinta, ó, e temos o ferro embaixo daquela parede ali, ó, ó, um ferro encaixado na parede do lado de cá, do lado de lá, porque nós vamos abrir esse vão mais, vamos abrir ele mais, para poder pôr a escada aí, não é, e vamos lá agora, encaixar essa parede aí, aí, agora pode pôr a massa aí, tá bom, né, tá bom, põe a massa, põe a massa e tchim, encaixa a última parede, essa aí é a última parede de hoje, porque na verdade ainda tem um acabamento primordial, que falta um pedaço em cima aí somente, não é? Tá muito verde ainda, ó, acho que tá muito verde ainda, deixa ela pucar bem, o acabamento é só, não, mas não é o acabamento final, o acabamento final aqui é azulejo, é forro, é piso, é o acabamento das paredes aí, é a última parede, é isso que eu tô dizendo, é o acabamento da parede, é a última parede do acabamento, ou é a última parede para dar o acabamento, vai, que seja, isso, tô lá, é o tom, jogue pra cá, e vamos sentar aí, ó, isso aí é piso sob piso, a saber, piso sob piso, pra colar mesmo, e é bom que piso sob piso não trinca, a saber, é difícil de trincar essa massa aí, tá certo? Podem usar aí, ó, como vocês podem ver aí, ó, vou mostrar, tá vendo? Ela foi passada e não a trinca, ó, ela não trinca, ó, certo? Não trinca, ó, tá bem fixada, né? Já mostrei no outro filme, a gente cola os blocos, como vocês podem ver, é tudo coladinho, não há um excesso de peso em cima da casa, ao contrário da, ao contrário de dois dedos aqui de massa, lá, aí encaixa lá, aí o Elton, Encaixando a última, última parede em blocos, ó, e assim ficamos, ó, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, estamos com vocês, e aí o seu Waldir pode estar vendo nosso patrão, estará acessando nós lá em Santos, ele mora lá em Santos, ele mora lá em Santos, então ele tá lá em Santos, acessando nós lá e vendo trabalho lá em Santos, estamos aqui com a patroa, fazendo o trabalho e ele tá acompanhando pela internet, falou, gente? Pra isso eu filmo e comecei a filmar e filmarei, até Deus permitir, para que os patrões de longe podem acessar a internet e ver o que estão gastando em sua obra e como tá sendo executado, certo? Ele não precisa estar diariamente na obra conferindo, ele vai acompanhando pela internet, tá certo? Então esse é o nosso trabalho, todos esses vídeos que vocês veem aí, que a gente trabalhou e filmou, é justamente pra esse finalidade, aqui é a patrão, patrão, amanhã ou depois pode saber onde tá um cano, aí daqui cinco anos ela vai lá, puxa o vidro, sabe onde que tá o cano, onde que tá o fio, onde que tá o ferro, onde tá a estrutura e tudo mais, tá certo? Só por esse motivo a gente filma e tem a internet, para auxiliar aqueles que a gente, não é? Que a gente trabalha pra pessoa e a pessoa precisa tá sabendo onde tá o seu cacau, o seu dinheiro. E assim estamos, tá aí o Elton, já colocou, vou mostrar pra vocês, um certinho, que aqui o cara ali trabalha sete anos comigo, né? O Ari já é velho, Ari já é quinze anos, o Ari aqui ó, quinze anos que trabalha comigo, esse aqui trabalha sete anos, desde quatorze anos, Põe no prumo, pega o prumo lá, pega o prumo. Tá bom. Cadê o prumo? Põe o prumo aí. Vem aqui você velho. Ela vai ficar... Não, aqui ainda vai fazer o enchimento, legal. Põe o prumo. Deixa ela no prumo aqui, aqui ainda vai envenenhar um pouquinho. O prumo tá na... É, eu vou pegar, é, eu vou pegar, porque o mestre aí, ele falou que já tá bom. Aí não. Aí, visto? Aí ó, certinho no prumo, ó lá. Vou mostrar pra vocês. Certinho o prumo, ó lá. Certo? Ele tem que ficar raspando aqui. Não pode ficar colado, certo? Não pode ficar colado e não pode ficar aberto. Ele tem que ficar raspando aqui, solto. Ó lá. Conforme está. Tá certo? Essa é a plumagem do seu Elton. Obrigado.